Música Olá amigos do Universo WWE, se ainda não é inscrito no canal inscreva-se, me siga no Twitter o link na descrição. No vídeo de agora eu vou trazer a previsão do combate pelo campeonato das divas para Wrestlemania 32. Será uma tripla ameaça entre a detentora do cinturão, a Charlotte, e as desafiantes Sasha Banks e a irlandesa Becky Lynch. Trivalidade essa começada no primeiro pay-per-view do ano, no domingo dia 24 de janeiro no Royal Rumble, quando a Becky Lynch estava lutando contra a Charlotte pelo título e perdeu por causa da interferência do pai da Charlotte, o Ric Flair. E então depois dessa luta terminar e a Charlotte reter o campeonato das divas, coisa que eu não aguento mais e muitos, a maioria não aguenta mais, apareceu a Sasha Banks fazendo o retorno dela, ela que estava lesionada e ficou um pouco mais de um mês fora de ação. Então primeiramente ela atacou a Becky Lynch e depois atacou a Charlotte e aí já se prevê uma tripla ameaça pelo título na Wrestlemania 32. E por isso tiraram da disputa do título a Sasha e a Becky, temporariamente né, para o pay-per-view de fevereiro, no caminho para a Wrestlemania, porque eles queriam fazer um grande combate de divas na Wrestlemania, coisa que a tempo não tem em Wrestlemania, na 30 foi um lixo, na 31 não foi melhor, na 29 não teve e na 28 não foi grandes coisas. E agora eles estão priorizando a qualidade das lutadoras, são as melhores divas da atualidade, a Becky, a Sasha e a Charlotte. A Naomi poderia estar também nesse bolo aí, tem qualidade para isso, e a Natalya também, mas são as divas que subiram do NXT que estão reinando no momento. E tá certo, é a renovação das divas e divas de qualidade, não é tipo o Eva Merrill que só tem beleza e não tem qualidade, não tem talento. E menos de um ano depois de subirem do NXT para a parte principal, essas três, a Sasha, a Becky e a Charlotte, já estão tendo um combate por título em uma Wrestlemania, coisa que muitas divas que estão há anos lá não conseguem. No Roadblock, evento ao vivo que foi transmitido no WWE Network no sábado dia 12 de março, teve uma baita luta pelo título das divas e a Charlotte venceu novamente e contrapassa com a ajuda do Ric Flair, venceu a Natalya, canadense lutando em seu país, perdeu para a Charlotte, mas com a ajuda do Ric Flair, que ajudou a filha dele, a Charlotte. Então na Wrestlemania teremos uma tripla ameaça pelo campeonato das divas e eu prevejo, prevejo a Charlotte perdendo o título porque já está chato aguentar ela com o cinturão. E entre a Sasha e a Becky, eu prefiro a Becky porque acho ela mais merecedora. Mais merecedora eu digo porque no NXT ela não ganhou o título das mulheres, então é hora dela conquistar o título. A Sasha é mais nova e já ganhou o título das mulheres lá no NXT. Então é hora da Becky ganhar e eu vou torcer para ela. O público evidentemente vai torcer para Sasha e para Becky e o título indo para a mão de qualquer uma das duas, a galera vai estar satisfeita. Então a minha previsão é a vitória da irlandesa Becky Lynch para ser a nova campeã das divas da WWE.